Quanto mais e maiores forem as suas atitudes, mais longe você pode chegar. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Eu vou repetir. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Deixa eu falar alguma coisa de atitudes aqui. A primeira, sonhos sem atitudes, com todo respeito, é coisa de preguiçoso ou vagabundo? Ai, rapaz, sonho humano, vou conquistar Estevão um dia. Eu vou ter uma igreja parecida com essa, mas eu acordo meio dia todo dia, viu? De tarde é hora de lazer. E de noite tem que ver um filmezinho. Sonho sem atitudes é coisa de vagabundo ou preguiçoso. Sonhos com atitudes corretas produzem uma pessoa de potencial ilimitado. Lembra de José? José teve um sonho e teve atitudes corretas. Chegou a ser o governador, a segunda autoridade de um dos maiores impérios de todos os tempos que foi o Egito. Sonhos com atitudes corretas. Por que estamos aqui hoje? Por que tem essa multidão aqui? Quando é que você começou, quantas pessoas tinham na igreja, Estevão? Quatrocentas? Tinham quatrocentas pessoas. Olha quanta gente, olha os milhares que tem aqui. Sonho com atitudes corretas. Quanto mais e maiores forem as suas atitudes, mais longe você pode chegar. Quanto mais e maiores forem as suas atitudes, mais longe você pode chegar. Escute aqui uma outra afirmação. Essa aqui é interessante. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Eu vou repetir. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Então, para você entender melhor. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida dificílima. Se você escolher as coisas difíceis da vida, se prepare para uma vida melhor. O que é que você quer? Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. O único lugar que o camarada entra paupérrimo e duas horas depois está bilionário é filme de Hollywood. É o único lugar que o cara entra miserável e duas horas depois é herói. A vida não é assim não, meu filho. Queres moleza? Eu tenho um amigo, né? Que ele diz assim, é um camarada muito engraçado, ele diz assim, Seu servo para serviços leves. Como, por exemplo, carregar isopor. Tem gente que quer isso. Quer só moleza. Molinho. Molinho. Sabe? Tem gente que pensa que as coisas caem de paraquedas para ele. Há uma mentalidade equivocada em muita gente da nossa nação que o camarada que é rico é rico por uma dessas duas coisas. Ou por isso, ai, esse cara aí, meteu a mão. Ou então ele é rico porque caiu de uma família rica. A pessoa vê o momento da outra, mas não vê a história. Eu quero ser um pastor de sucesso. Eu quero ser um pastor que transcende a minha igreja e a minha denominação. Por que é que tu acha que eu estou aqui hoje? Vou ser bem honesto, que eu não tenho papá na língua. Tu acha que se esse cidadão fosse um pastor bocó, eu estava aqui? Eu não tenho tempo para perder com bocó não, meu filho. Tu acha que eu ia parar? A minha demanda lá no Rio de Janeiro, o pau quebrando, o couro comendo, construindo dez igrejas ao mesmo tempo. O couro batendo forte. Vou parar tudo. Ah, tem lá um Zé Bobão, um Zé Minhoca, um Zé Manete chamando. É ruim! O que é que você quer da vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Aproveita que papai e mamãe banca, casa, cama, comida e roupa lavada e bota para quebrar. Porque na vida não tem mais lugar para bom. Está um monte de bom desempregado. A vida só tem lugar para excelente. Querida, deixa eu continuar com a garotada aqui. Deixa eu falar uma coisa, filha, com todo respeito. Onde é que tu vai amarrar o teu burro? Isso é a linguagem de carioca. Você, filha, cuidado com quem tu está se relacionando, que tu vai pedir esmola para dois. Para você e para esse precipício que tu está se envolvendo. Pergunta para esse cara o que ele quer da vida, minha filha. Eu estou aí, né? Eu estou aí, né? Que Deus quiser, eu estou aí. Deus assim. O que é que eu tenho com isso? O que é que eu tenho com isso com essa incompetente? O que é que eu tenho com isso se ele não quer lutar pelas coisas? Nós estamos enganados, gente. Não se conquista nada nessa vida tomando atitudes em relação a coisas duríssimas. A escolha de coisas duras que você gasta tempo, energia, capacidade. Rapaz, muitas vezes você pega um rapaz. O que é que tu quer ser na vida? Não, eu estou botando para quebrar. Vou fazer isso, vou fazer inglês, vou me formar nisso, naquilo. Depois vou fazer não sei o quê. Quero estudar no exterior. Camarada, não teme a Deus? Não tem Espírito Santo? Aí você chama o rapaz da igreja. O que é que você quer ser, meu filho? O que Deus quiser está bom, né, pastor? Ah, miserável. O que Deus quiser está bom. Está bom. Está bom, não é? Está bom. Estamos aí, né, pastor? Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Ah, medíocre. O que Deus quiseram. Um ano de enfim. Não é. Legenda Adriana Zanotto